O corpo de bombeiros em Barbacena foi chamado ontem de manhã para resgatar, sabe o quê? Um gambá que ficou preso em uma cerca de aço cortante. Essa ocorrência foi registrada no bairro do Campo. Segundo os militares, o gambá estava com o rabo preso e estava também bastante agitado. O animal foi retirado com cuidado e levado para atendimento médico em uma clínica veterinária porque ele teve alguns ferimentos nesse momento em que ele ficou preso lá em Barbacena. Está aí as imagens do gambá no momento que ele estava sendo resgatado pelos bombeiros. Ele ficou com o rabo preso, estava agitado, a população fez o certo, acionou a corporação que foi lá e fez o resgate com segurança desse animalzinho para devolvê-lo para a natureza.